Você é uma mulherzinha. Tá atrapalhando o trânsito. Só pode ser mulher. Mulherzinha. Ei, gata. Gostosa. 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 Ô, lá em casa. Tá de parabéns, hein? Quer companhia da sua casa? Foge não, foge não. Posso te conhecer, gatinho. Tá me ignorando por quê, hein? Tá ignorando é por quê que é, hein? Essa é pra casar. Se olhar pra trás... Dá um desconto. Ela é mulher. Gostosa. 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 Se me der um abraço, eu deixo você embora. Me dá um abraço pra eu deixar você embora. Então me dá um abraço pra eu deixar você embora. Senão eu vou te soltar. Ah, se eu te pego. Com essa roupa também você tá pedindo. Se eu te pego. Pra companhia da sua casa. Se eu te pego, hein? Cala a boca. Toda forma de agressão contra a mulher é violência. Uma campanha da Universidade Federal de Ouro Preto, TV UFOP e Rádio UFOP Educativa.